Pô, então você quer dizer que o Nando Moura é infiltrado? É um cara... Infiltrado? Não, ele é só uma pessoa. Não, não, peraí, peraí, peraí. Infiltrado estudou pra isso, né? Ah, mas ele tá ali pra poder jogar pra galera? O Nando Moura é só uma pessoa, um indivíduo que tem, que quer dinheiro e quer ter fama, né? E ele tem uma inteligência. Ele tá ali pela grana. Não, não é só grana, né? Nunca é só uma coisa, sabe? São várias coisas ao mesmo tempo. Grana também, claro. Grana é importante, é status, é fama, é aparência, né? Não, 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 subestime a burrista. Ele não é burro, não. É, pra caralho. Pior que eu acho que ele é mesmo. Ele é pra caralho. O Nando não consegue um minuto de debate, sério. Eu também acho que não. Por isso que ele é a pela prática. Ele sempre, ele sempre correu de debate comigo. Quando ele debateu com o Arthur Duval, eu não sei se esse vídeo tá no ar ainda, a folhinha dele ficava tremendo, eu tava lá. Tremendo porque ele sempre tremei. Tremendo porque ele é maluco. Ele chama você de gengivão, né? E você fez a gengivão, faz de novo. Você tem, o Alan tem gengiva, foda-se. Eu tenho teto. É isso, cara. Ninguém é bonito, perfeito, tá ligado? Caralho, velho. Bolsonaro tá fazendo isso com base evangélica, você acha? Não, ele não tá fazendo. Se ele tivesse... Porque assim, vamos lá. A base da militância, ela não é feita pelo seu líder. O Lula não fez porra nenhuma, brother. Realmente. Isso aí é loucura. No passado fez. Não. Se não? Não. Eu acho que nisso você entende bem mais. Não, ele não fez porra nenhuma. Eu acho que o Lula sofou na onda que tá ouvindo bem, velho. A liderança política é aquela que aglomera, no imaginário das massas, a representação das suas reivindicações. Quem tem que fazer isso são os deputados e os senadores que estão aí, cara.